E agora vamos ao teatro, ao Teatro Municipal, Constantino Neri, em Matosinhos, onde há uma peça que estreou ontem, reestreou ontem, já vou explicar melhor, e que vai estar até domingo. Tenho comigo a Luísa Pinto, bem-vindo. Olá, Luísa. Obrigada. É encenadora e diretora artística do Cine Teatro Constantino Neri. E temos na prática uma reposição de uma peça que estreou em outubro do ano passado, nesta altura outra vez no Constantino Neri, porque o sucesso foi tanto que resolveram pô-la em cena durante mais alguns dias. Ela vai estar em cena até domingo. Estou a falar de uma tragédia grega. Uma tragédia grega, é verdade, da Medeia, do Eurípedes, mas não o texto original. Portanto, é uma adaptação a partir da obra de Chico Buarque. Chico Buarque, nos anos 70, pegou neste texto da Medeia, do Eurípedes, que é um texto que já tem 2.500 anos, e fez um espetáculo musical. Aqui não. Aqui nós pegamos numa adaptação que já existe no Brasil, que é de um dramaturgo, Era um Coelho, que por sua vez fez uma adaptação a partir já do texto de Chico Buarque, e eu e o Carlos T resolvemos adaptar para a realidade de Portugal. Portanto, na prática, temos que falar de uma quarta geração já, não é? Uma quarta geração, portanto, é um quarto olhar sobre esta tragédia grega, desta Medeia, adaptada à realidade de Portugal, e adaptada também, portanto, o drama passa-se, a tragédia passa-se num bairro do Porto degradado. Portanto, mas é transportada à história para o momento atual? Ela é completamente transportada para o momento atual, porque quando comecei a analisar este texto... E tem um espaço na prática que é conhecido do público, relativamente próximo do público, não é? Sim, muito mesmo. Que vai ao teatro. Exatamente, porque quando comecei a analisar o texto e a estudar este texto, percebi que continuam a existir muitas medeias pelo mundo fora. Portanto, esta mulher que mata os filhos para se vingar do marido, não é apenas uma mulher, é um símbolo, e sobrevive ao tempo. Portanto, alguém que por ser humilhada, porque é uma mulher mais velha, que se envolve com um homem mais novo, é trocada, o homem troca por uma mulher mais nova passados 10 anos, e ela por vingança mata os filhos. Mas percebi também que em 2012, uma mulher perto da Alenquer matou os filhos pela mesma razão. O que significa que há tantas medeias por aí. Este tema é um tema transversal a todos os séculos e a todas as épocas, e inclusivamente até há medeias no masculino, não é? Há muitos homens que também, por vingança, por despeito, quando são abandonados, que o fazem. E portanto, ela é completamente transposta para a atualidade. Há tragédias muito semelhantes a esta. Isso quer dizer que é uma peça de teatro, uma história de alguma forma pesada? Ela é pesada, é um texto difícil, mas é uma peça que tem uma envolvência imensa. Primeiro porque este espetáculo é feito em arena, portanto o público faz parte integrante do espetáculo, fazendo figurantes. Eles próprios são as pessoas que julgam o que está a acontecer com aquela mulher de quem toda a gente tem medo, e que não é assim tão má nem tão louca, apenas se desequilibrou emocionalmente. E portanto, todo o dispositivo cénico é feito em arena, não existe a plateia, foi retirada a plateia do Teatro Constantinieri, e portanto a representação é feita no meio do público. Ela própria desabafa com o público, chora com o público, e portanto o público são figurantes, atores secundários deste espetáculo. A própria direção musical do Carlos T, adaptada também com letras e arranjos para esta peça, são de uma forma ligeira, irónica... A música está gravada ou é ao vivo? A música é tocada ao vivo. Nós temos músicos que estão a tocar ao vivo também, e portanto ela não foi trabalhada de uma forma pesada. Portanto há alturas em que o público ri com vontade de rir, que chora, que se emociona, há todo um painel de emoções que são provocados no público, o espectador, que sai de lá, acima de tudo, a refletir. Isto é um exercício de reflexão sobre a condição humana e sobre o comportamento humano. O Breviário Gota d'Água estreou em outubro? Estreou em outubro, sim. Quanto tempo é que esteve em cena na Altaúliza? Em cena, só que tivemos lutações felizmente desgotadas, permanentemente, e portanto a pedido do público, nós fomos a Lisboa também já com o espetáculo, e agora resolvemos... Onde é que estiveram em Lisboa? Estivemos no Teatro Municipal Joaquim Benito, em Almada, e portanto resolvemos agora repor mais uma semana, isto aí estriou ontem e está a correr bem. Vai estar até domingo, não é? Até domingo, com sonhos sempre, todos os dias? Sempre, todos os dias, às 21h30 e no domingo, às 16h, sim. Às 4h da tarde. O facto de ser um cenário que também desperta o público, o tal cenário em arena, não é? Com o público à volta, o que dá outra envolvência à peça, torna mais difícil também de a trabalhar ou não? É mais perturbador, eu diria, porque não é fácil... Não há costas onde se esconder, não é? Não há costas onde se esconder, há uma relação muito próxima. Tudo é teatro e tudo é espetáculo. E o público faz parte disso, não é? E tem uma relação de 10 centímetros de diferença com o ator, portanto, tudo o que é emoção ali está dentro quase do público. E isso é um bocadinho perturbador. As pessoas ao rirem sentem quase dificuldade em rir porque ele está ali mesmo, enfrenta ele. E no caso da tragédia, quando nos aproximamos da catarse final, é absolutamente perturbador, porque o público se sente de uma forma muito mais intensa, porque está dentro do espetáculo, porque faz parte do espetáculo. Ouvi dizer, porque eu não fui ver o espetáculo ainda, que faz parte do espetáculo também uma sopa que é cozinhada na primeira parte do espetáculo, pelos atores, enquanto estão a representar. Exato, exato. Nesta adaptação ao português de Portugal, não do português do Brasil, resolvemos também, já que estávamos num bairro degradado do Porto, fazer uma sopa típica portuguesa, que é um caldo verde. E também como símbolo da comunhão, a comunhão da morte que vai acontecer, a comunhão da celebração de um casamento que também acontece em cena. E o público faz parte dessa cerimónia, desse ritual. E o caldo verde é cozinhado pelos próprios atrizes durante a primeira parte do espetáculo. E o que é que acontece no intervalo? E no intervalo comem o caldo verde, e portanto é um intervalo trabalhado e encenado também. O público também faz parte dessa festa, partilha-se caldo verde, bebe vinho, comunga com os atores, e portanto não há um corte, as pessoas saem para fazer o seu intervalo normal. O intervalo é também muito encenado. É fantástica essa interatividade e acho que é uma experiência também para o público que a vai ver. Parabéns pelo vosso trabalho, Luísa. Então quem puder vai ver esta peça de teatro, o breviário Gota de Água, que está no Teatro Constantino Neri, em Matosinhos, até ao próximo domingo. Estamos a chegar ao Dia dos Namorados e amanhã, no Sociedade Civil, vamos saber como é que se namora na era digital. Será pelas redes sociais, através do e-mail, através das mensagens, nos telemóveis, o que é que as novas tecnologias fizeram ao nosso coração. Vamos saber amanhã. Não perca a próxima Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.